Oh, e a som dos seus vovores nas cadeiras não aguentaram e foram ao chão. Oh, e que mentirão se não fizeram a honra, promete a dança, se não, Senhor, alegria, foi o mesmo adoração. Quando mais doer, mais doer e descer, oh, meu Deus como é bom aqui tem que arrecer, o seu vovô se moveu, e o amor do tempo daquele chão estremeceu. Oh, e que mentirão se não fizeram a honra de suas mãos, não desiste eu te adorar, não vai te roubar até poder usar, na pera de seu lugar. Oh, e que mentirão se não fizeram a honra de suas mãos, não desiste eu te adorar, não vai te roubar até poder usar, na pera de seu lugar. Oh, e que mentirão se não fizeram a honra de suas mãos, não desiste eu te adorar, não desiste eu te adorar, não desiste eu te adorar, não desiste eu te adorar.